Fala engenheiro e arquiteto, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre, ó, tem muita gente questionando, tá, devido a esses vídeos anteriores, vamos voltar a falar um pouco mais sobre orçamento, e agora eu vou falar algumas coisas baseadas naquilo que as pessoas comentaram, tá bom? Vamos lá, vamos pensar assim, por que fazer o orçamento, tá? Tudo que você vai fazer, você tem que saber o porquê que você tá fazendo, né? Muitas vezes na faculdade tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, mas pera um pouquinho, por que que eu tô fazendo? Por que que eu preciso fazer um projeto, né? Tem muita gente que é automática, ela tem que fazer projeto, mas por que que você faz um projeto, né? E isso eu já expliquei várias vezes, né? Tá no momento do planejamento pra você, quando construir, você já construiu ele no papel ou digitalmente, né? Vamos lá, o orçamento, na verdade, é a mesma coisa, faz parte do planejamento, né? Ou seja, você vai começar a obra, né? E vai nem imaginar quanto ela vai custar e vai começar a construir, seja lá o que for, quanto vai gastar e tudo bem, né? Normalmente não é assim, tá? Dificilmente é assim, tá? Tanto quem não tem dinheiro, como quem tem dinheiro. Então quer dizer, não é questão de ter ou não ter dinheiro, é questão de fazer algo consciente, é questão de fazer algo que vai nos mostrar, né? Exatamente ou muito próximo daquilo que a gente vai gastar, tá? Então, por que fazer orçamento é isso aí. Agora a gente vai ter que ter a sequência que vai ver também a precisão desse orçamento, tá? Por quê? Porque é o seguinte, existem, como eu coloquei em vídeos anteriores, né? Quatro tipos de orçamentos no sentido assim, todos eles é em cima do mesmo projeto, só que tem momentos aonde a gente vai ter menos dados, tá? Então a gente vai ter, assim, uma estimativa. O primeiro orçamento a gente chama de estimativa, que é aquele que a gente faz em cima de um croquis, a gente não tem nem ideia ainda de todos os acabamentos, quais são os materiais que vão ser utilizados. Mas a gente tem ideia do padrão, você tem que ter essa ideia. É baixo padrão, é médio padrão, é alto padrão, né? Você precisa saber também se tem um pavimento, dois pavimentos, três pavimentos, tá? E pelas necessidades do cliente você tem que ter também uma ideia, se é uma casa de 100 metros quadrados ou é uma casa de 500 metros quadrados. Então isso dá pra você ter essa ideia na hora do croquis, na hora do anteprojeto, tá? Tem gente que chama anteprojeto, croquis, tanto faz, mas ou seja, naquela hora que você ainda tá colocando, dividindo os espaços daquela construção, tá? E aí você consegue ter uma ideia, uma estimativa através de um cálculo feito com o índice do cube. Então, ou seja, na verdade, você vai ter assim, por exemplo, alto padrão com 100 metros quadrados e pavimento térreo, só um pavimento, tá? Então você vai lá, tem a tabela do cube, você vai ver lá que no alto padrão é 3 mil reais por metro quadrado. Então você multiplica 3 mil vezes a metragem, entendeu? É baixo padrão, tá? Aí então já não é 3 mil, é 2 mil, por exemplo, 1.500, tá? Aí você multiplica pelaquela mesma metragem do projeto, tá? Que é o mesmo, vamos dizer, desenho, vamos chamar assim, né? Distribuição e... Só que o padrão é outro, tá? Então tem a mesma metragem, mas o padrão é outro. Mudou o padrão, mudou o índice, né? Do custo por metro quadrado, tá? Isso você sabe lidar com isso. Então pra quê? Pra ter uma noção. Pra não fazer um projeto de altíssimo padrão, chegar lá na frente e ver que não tinha condições de ser feito. A obra para no meio do caminho, tá? Então isso é planejar. Planejamento através de um orçamento de estimativa de custo. Tem também o orçamento preliminar, que já é um pouco mais avançado. Vamos dizer que a gente já tem o projeto arquitetônico, tá? Então a gente ainda não tem todos os projetos, né? Tipo complementares, estrutural, hidráulico, elétrico, tá? Só que a gente tem o arquitetônico, detalhamento, já sabe quais são os materiais, né? De acabamento, se é um sistema construtivo de concreto armado ou estrutura metálica, né? Então você vai ter um pouquinho mais de precisão, tá? E aí depois nós temos o detalhado, tá? Que pode ser dividido em dois. Esse detalhado você já tem que ter todos os projetos, todos os complementares, todos os detalhes. Porque ali no que a gente chama analítico é onde você vai ter item por item, até um prédio, né? Você vai ter ali no teu orçamento, tá? Então você vai fazer um concreto, você tem que ter pedra, cimento, areia, né? A água, a betoneira, a mão de obra que vai girar, se tiver um aditivo, né? Se é um concreto armado, a ferragem, né? O armador, tudo isso. Agora, forma, né? Agora, se você tiver também um projeto detalhado, só que a nível sintético, sintetizado, você pode ter lá o valor do metro cúbico de concreto, tá? Então, quanto ficou? Então você tem o detalhado, né? Que é o analítico, analítico detalhado, e tem o detalhado sintético, que você sintetiza, resume, concreto armado, x metro cúbico. Entendeu? Então, cada uma dessas etapas da obra, você pode fazer um tipo de orçamento, ok? Mas todos eles é referente àquela mesma obra, entendeu? Teve gente que confundiu um pouquinho, achou que tinha alguma coisa, né? Tal, mas quando que eu faço? Que tipo de obra eu faço tal orçamento, né? Não é isso. É o momento da obra, tá? No início da obra, não tem projeto nenhum. Só tem um croquis, você vai ter uma estimativa de custo, né? Ah, você já tem o arquitetônico, mas não tem os complementares. Então você já consegue fazer uma precisão um pouco maior, mas ainda é um orçamento preliminar. E o detalhado é quando você tiver tudo. Gostou? Faz a sua inscrição aqui no nosso canal, é bastante importante. Faça o seu comentário e compartilhe. E até o próximo vídeo.